Projeto de Lei Ordinária 05-83-83-2023. Iniciativa Pia Petruziela, institui a semana de conscientização da síndrome de... como é? Prader-Willi. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 10.990, de 24 de 4 de 2023. Publicada a instrução, pareceres e emenda no Diário da Câmara 10.069, de 16 de 8 de 2023. Emenda aditiva 32-33-2023. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples. Primeiro turno. Bom dia, presidente. Antes de eu conceder a palavra ao autor do projeto, depende do plenário se autoriza a V. Exª defender o projeto ou não. Havendo emenda apresentada após o trâmite da proposição principal nas comissões, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno da Casa, coloco em deliberação do plenário se o projeto pode ser analisado nesta sessão. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado, agora sim, com a palavra ao autor, vereador, Pierre Petruzzelo. Obrigado, presidente. Em exercício, Tito Zeglin. Primeiramente, uma manifestação, logicamente, solidariedade ao povo gaúcho, no Rio Grande do Sul, pelas fortes chuvas que atingiram o Estado. Fazer também um apelo para que todos nós possamos, um pouquinho, fazer as nossas contribuições e ajudar sem dizer que está ajudando, como já dizia na Bíblia nosso Senhor Jesus Cristo, que a mão direita faz, a esquerda não precisa ver, não precisa saber, e acho que cada um de nós aqui pode dar uma contribuição ou financeira, ou com vestimentas, roupas, enfim, alimentos. Então fica aqui também esse registro importante, porque os nossos irmãos gaúchos estão sofrendo muito. Então, dentro do nosso propósito, aqui na Câmara Municipal, dos meus temas que venham aqui nessa casa, além de defender o município de Curitiba e a população que aqui reside, nós que trabalhamos fortemente pelas pessoas com deficiências, pessoas com deficiência e também pelas pessoas com doenças raras e outras síndromes, nos chegou ao nosso gabinete um pedido de uma mãe que tem uma filha dentro da síndrome de Prader-Willi. Então nós estamos fazendo essa semana de conscientização agora em maio, quero agradecer o presidente Marcelo Facchinello e também a Isa por terem colocado na pauta esse projeto. A síndrome de Prader-Willi é uma doença genética rara que afeta aproximadamente uma em cada 15 mil pessoas. Caracteriza-se por diversos sintomas, incluindo hipotonia, que é a fraqueza muscular, o hipogonadismo, baixa produção de hormônios sexuais e obesidade mórbida, dificuldades de aprendizagem, dentre outros. Embora a síndrome de Prader-Willi seja pouco conhecida no Brasil, é importante ressaltar que ela pode ter um impacto significativo na qualidade de vida dos indivíduos afetados e de suas famílias. Além disso, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem fazer uma grande diferença no prognóstico da doença. Com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a síndrome de Prader-Willi e promover a inclusão dos indivíduos afetados, propomos a instituição da Semana Municipal de Conscientização aqui na cidade de Curitiba. Essa semana seria realizada anualmente na última semana de maio, coincidindo com o Dia Mundial da Síndrome de Prader-Willi, que é celebrado no dia 28 de maio, um dia depois do meu aniversário, que é agora dia 27 de maio. Durante a Semana Municipal de Conscientização da Síndrome, seriam realizadas diversas atividades educativas de conscientização, tais como os palestras, seminários, workshops e eventos. O objetivo dessas atividades seria informar a população sobre a doença e seus sintomas, bem como promover a inclusão dos indivíduos afetados. Além disso, a Semana de Conscientização de Prader-Willi seria uma oportunidade para a realização de campanhas e arrecadação de recursos para pesquisa e tratamento desta doença. Esse recurso poderia ser destinado a projetos de pesquisa, programas de tratamento e ações de apoio às famílias. Por fim, é importante destacar que a instituição da Semana de Conscientização da Síndrome seria uma importante iniciativa para promover a inclusão social a respeito da diversidade desse tema tão importante. Então, fica aqui, vereador Ezequias, que gentilmente me escuta atentamente aqui em plenário, peço o voto favorável dos senhores vereadores, lembrando que o nosso dever aqui como vereador dessa casa, que sou, esse ano completo, 12 anos como vereador aqui da cidade de Curitiba, é justamente tratar temas que não tenham grande repercussão, muitas vezes, pela sociedade, ou que sejam ainda pouco conhecidos, pouco conhecidos, ou melhor dizendo. Então, eu fico muito feliz, é uma doença que atinge uma a cada 15 mil pessoas, pode parecer muito pouco, mas existe uma série de pessoas que são afetadas por essa síndrome. Agradeço a vocês, eu falo aqui nela, nosso presidente, por estarem atentos a projetos importantes, principalmente porque a conscientização se dará no mês de maio, já nesse mês. Então, peço o voto favorável, acho que temos uma parte do vereador Ezequias Barros. Obrigado, Pierre. Eu creio que é importante, V. Exª fala de algo que praticamente ninguém se lembre, mas só quem tem alguém na família com uma situação como essa, valoriza o trabalho que V. Exª faz, trazer, porque fazer-se conhecer um problema desse, faz com que a gente também comece a se preocupar e a buscar entender um pouco de todos esses problemas que a V. Exª traz, não só na questão do síndrome de Down, e agora com mais essa situação. Então, é importante para a gente que desconhece totalmente de uma situação como essa, e trazer para que a gente possa ter entendimento, e quando encontrar alguém, saber que tem, sim, um amparo, que tem condição de tratar, que tem condição de cuidar. Então, parabéns por trazer essa condição e dar essa visibilidade a essa síndrome, que é difícil até de falar o nome. Então, parabéns, vereador Pierre. Obrigado, vereador Ezequias, pela gentileza do Aparte. Sua fala nos ajuda muito, contribui para que também V. Exª, que tem um trabalho nas igrejas, possa levar esse tipo de assunto também ao seu público que o colocou aqui de uma forma democrática e merecida. Vereador professor Euler, o Aparte. Muito obrigado, Pierre. Bom, te dar os parabéns pelo projeto. Acho muito legal isso, que as pessoas procuram, de vez em quando, os vereadores, solicitando projetos desse tipo. Mais importante do que projetos surgir da nossa cabeça, é que a gente tenha realmente a participação da sociedade, sugerindo aquilo que, para alguns não faz diferença nenhuma, mas para outros é muito importante. Eu lembro que algo similar aconteceu no meu gabinete, quando me procuraram para criar uma semana de conscientização, o dia de conscientização da síndrome de Moebius. E aí eu, prontamente, não conhecia do assunto, fui pesquisar, falei, não, é importante que a gente faça, e assim como o senhor está fazendo agora, mas eu queria te dar os parabéns por outro motivo. Cada um de nós aqui tem suas competências, suas habilidades, e é importante, exatamente isso, que a gente tem um parlamento plural, cada um com as suas causas, cada um com os temas que gosta de trabalhar, porque isso respeita algo muito importante da democracia, que é a representatividade. Todos os setores da sociedade querem ter uma representação dentro da Câmara Municipal, e o senhor faz de forma muito competente a representação das pessoas com deficiência. Não é teu único tema, mas é um tema ao qual o senhor se dedica com muito afinco e com muita competência. Então, eu queria te dar os parabéns por isso, porque as pessoas que têm alguma deficiência, ou os familiares que têm no seu entorno alguém com deficiência, se sentem assim representados. Então, parabéns. Obrigado pela gentileza, professor Euler. Fico muito feliz e lisonjeado com suas palavras. Acho que realmente é importante dois aspectos que o senhor citou. Primeiro, a representação popular, ou seja, alguém foi ao seu gabinete e pediu um projeto, alguém veio ao meu gabinete e pediu um projeto. Eu acho que isso é o diferencial da política, quando realmente a sociedade nos procura e como casa muito bem. sociedade procura o político que ela elegeu, ou melhor, o representante que ela elegeu. E aí, nós trabalhamos com nossas equipes e aí, no plenário, contamos com o apoio da pluralidade dos vereadores, da diversidade dos vereadores que o senhor acaba de citar. Fico muito feliz pelo seu aparte, agradeço a gentileza e quero passar agora, já imediatamente, ao pastor Marciano para fazer também as suas ponderações. Senhor presidente, eu só quero parabenizar a vossa excelência, vereador Piro. O senhor é um exemplo. Antes de estar aqui, comandar, pude o conhecer, justamente pelo teu trabalho. Eu vim do Mato Grosso do Sul, de Dourados, e a minha família atua em um município chamado Rio Brilhante. E o senhor tem sido uma referência não só aqui para Curitiba, mas para outros estados e municípios, com o seu trabalho maravilhoso. A pessoa com deficiência precisa ser assistida, e de fato, de verdade. E o senhor sabe os representar muito bem, com projetos sólidos, que não somente no papel, mas na prática. Isso tem feito diferencial na vida de inúmeras pessoas. A vossa excelência não imagina o quanto o seu trabalho é importante para aquelas pessoas que não têm o mínimo de informação sobre deficiência e pelo seu trabalho têm sido assistidas. O meu muito obrigado e conte sempre conosco. O vereador Pastor Marciano, eu fico feliz de ouvir a sua fala, porque eu conheço o senhor antes mesmo do senhor ser vereador. Eu lembro realmente quantas vezes já lhe atendi, o senhor com muita humildade veio até meu gabinete e você e o Edson. Lá atrás, o senhor acho que nem pensava em se candidatar e já buscava dentro da sua comunidade e também tentar atendê-los. E por merecimento, o senhor que não nasceu em Curitiba, como tantos outros que aqui estão e não nasceram, e veja que coincidência, porque o parlamento, se nós fizermos uma pesquisa aqui, é justamente o que mostra a sociedade curitibana lá fora. Eu arrisco dizer, segundo até uma vez o Murilo da Paraná Pesquisa tinha me falado, isso há quatro, cinco anos atrás, não sei se isso, se foi algo que eu ouvi a impassar dele, mas nós temos, Serginho, mais pessoas de fora do que curitibanos e nascens. isso é, acho que dá 52 a 48, está boa a matemática aí? 52, 48, fecha 100 ou não? Essa eu acertei. Se fosse uma geométrica, acho que ia me bater um pouquinho mais. Mas, era mais ou menos isso. Quer dizer, então o senhor vem de fora, vê o nosso trabalho também, faz um trabalho importante, fico feliz de saber que o nosso Mato Grosso, o nosso trabalho pelo autismo e por outras deficiências já chegou, como em outras cidades. E esse aqui pode ser, é aquilo que eu digo, parece um projeto, muitas vezes, pequeno para quem vê de fora. Pô, tem tanto assunto na cidade para discutir, claro que tem, mas esse também é um dos assuntos, não é, Ezequias? Nós não temos só um trabalho aqui, só uma pauta, nós temos inúmeras pautas. Então, obrigado Marciano, obrigado Euler, obrigado Ezequias pela parte, e passo ao meu colega progressista, grande vereador, vereador Oscar Lino do Povo, para que possa fazer suas considerações. Muito obrigado, meu caro Pierre, pela palavra que me libera. O intuito aqui é lhe parabenizar. Não é pouca coisa não, vereador. É algo significativo, doenças raras, é delicado. Os estudos, as pesquisas são muito grandes e com certeza vai avançar muito na medida que nós, pessoas do bem, vamos estar abraçando essa causa tanto quanto você. A minha irmã sofreu essa doença rara, por nome de ela, e uma doença delicada. O que mais estava, podemos dizer, nas perfeitas condições, era a mente da minha irmã. mas ela ficou paralisada, tivemos que estar arrumando equipamentos dos mais variados para dar a mobilização e um pouquinho de melhor qualidade de vida. Até mesmo um guindaste para locomover ela em cima da cama para fazer a melhor forma possível. Então, estou com o senhor e estarei com qualquer legislador apoiando essa causa. paz e bem. Parabéns. Obrigado, meu companheiro progressista, companheiro de partido, vereador Oscar Lino do Povo, que faz um grande trabalho na Vila Fani, em toda a cidade de Curitiba, ali no Novo Mundo também, tem se dedicado principalmente pela causa do idoso, que é um outro tema que nós precisamos cuidar aqui na Câmara. É um tema que no Brasil se esquece muito, vereador Oscar Lino, e o senhor é uma referência no tema do idoso, porque o idoso no Brasil, a gente sempre pensa no presente, mas no Brasil a gente tem dificuldade de olhar o futuro e todos nós, assim espero eu, chegar a ficar velho, porque meu pai brinca, fala, melhor eu ficar velho porque se eu não ficasse velho é porque eu teria morrido antes. É uma frase que meu pai usa bastante. Vereador Marcos Vieira, por gentileza, vereador. Obrigado, vereador. Só para parabenizar e declarar meu apoio ao seu projeto, acho que tudo aquilo que for para conscientização é muito importante que nós trabalhamos. O senhor fez uma fala dizendo que talvez seja um problema pequeno, mas talvez seja pequeno porque é do outro. É só quem passa, vive, sabe a importância e sabe qual é a dificuldade e o quanto é importante ter esse trabalho de conscientização, de informação, porque é só assim que consegue evoluir. Então, parabéns e declaro que o meu apoio é o seu projeto. Obrigado, vereador Marcos, Vossa Excelência, que além de realizar um trabalho bacana no bairro onde o senhor mora, também é meu parceiro na luta das pessoas com deficiência, não de hoje, já de longa data, também temos trabalhado em conjunto nessa pauta tão importante que é a inclusão das pessoas com deficiência como um todo. Presidente, ninguém mais desejando fazer o aparte, eu agradeço, quero também aproveitar a oportunidade, presidente, porque nós não fazemos nada sozinhos. Então, em nome da Maria Min, que fez aniversário ontem, que trabalha comigo lá no meu gabinete, aproveitar a oportunidade para parabenizá-la pelo seu aniversário, agradecer a ela e a toda a minha equipe pelo trabalho e dedicação, porque projetos como esse vêm até a pauta, porque nós temos uma equipe de gabinete que trabalha diariamente para melhorar a vida do cidadão do Curitibano. Então, parabéns à Maria, parabéns à equipe, obrigado a todos os vereadores, tenho certeza, vão votar favoravelmente esse projeto, e mais uma vez, solidariedade ao povo gaúcho, esse povo irmão tão lutador, tão trabalhador, e um Estado que é uma referência para todos nós. Então, fica aqui o meu registro, presidente. Muito obrigado. Continua em discussão, projeto em pauta. Discussão, sim, projeto em emenda. Não há quem queira discutir a matéria, sobejamente esclarecida pelo autor, vereador Pires Petrucielo. Passamos, então, para a votação, perguntas do projeto, ressalvada a emenda, pergunte se algum vereador gostaria de encaminhar a votação. Não há escrito, então, vamos votar o projeto. E ressalvada a emenda. Por gentileza, painel aberto para a votação. Amália Tortato, votou, então, está encerrada a votação, vamos para a apuração dos votos. Votos, sim. Total, 24, não teve nenhum não, nem apenas uma abstenção, então, está aprovado o projeto do vereador Pires Petrucielo. Vamos votar a emenda ao referido projeto. Painel aberto para os vereadores votarem. Favoráveis, sim. Contrários, não. Com direito à abstenção. Painel aberto para a votação. Encerrada a votação, vamos para a apuração. Votos, sim. Foram 23, não teve nenhum voto, não, não teve nenhuma abstenção, então, por unanimidade, está aprovada a emenda ao referido projeto do vereador Pires Petrucielo. Parabéns, vereador. Pires Petrucielo